O cruzeiro do Neymar foi um grande sucesso e por isso vamos conferir tudo o que rolou lá no navio do Ney. Neymar cantou com Belo, Pericles e até cantou pro OU e Missipose do rodo. Ney tirou fotos com fãs e muitas crianças que estavam por lá. Neymar também jogou seus joguinhos preferidos com a galera e recebeu um presentão de um influenciador. Um cordão de ouro avaliado em torno de 2 milhões e deu o que falar. Vamos conferir o vídeo completo, mas antes peço por favor que se inscreva no canal se ainda não for inscrito e deixe seu like pra ajudar. E aí, caralho, 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 caralho. Onde que nós tá, tropa? Quem adivinha o cara daqui? E aí, caralho, 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 caralho. Moda, 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 moda. Dashboard moda, 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 moda. Hayju! A URAigt poda. HORAchi! nossa galera bakel senão vai emности vai em przyrochi 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 Abertura Existem Abertura Abertura Wasa Abertura Mas Abertura E Abertura 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 Chegou uma o o atras é muito que isso é muito x1 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 x1